É isso aí minha galerinha Vou tirar isso daqui pra ficar mais amplo aí pra A firmagem aí Graças a Deus já fizemos três entregas já Aquela primeira aí do vídeo passado aí Que é do lado lá da Regis do Itencur E vamos pro segundo vídeo do dia aí Marginal Tietê agora é o que liga Aí fizemos uma em uma transportadora de facção domingos ali E outra ali na Rodonados Aqui beirando a Marginal mesmo ali Finalzinho ali da Ianguera Agora nós vamos fazer um A última entreguinha ali na penha O rolinho O rolinho pequeno ali na firma ali Já é próximo ali da Salim para a Malufa ali Ali nós já Salim para a Malufa Bora que bora Gil mudanças Os corre-corre aqui na capital da fumaça Fertador aqui Bora comigo Depois vocês dizem aí galera Como é que ficou essas imagens aí Desse jeito aí Com a câmera aí no vídeo traseiro aí Pegando aí um pouco do painel aqui Tá legal né Tá diferente né Vou tentar fazer uns vídeos agora daqui pra frente Mais esse Desse naipe aí também Trânsito tá intenso aqui galera Meio dia Cinquenta e cinco minutinhos Falta cinco minutos pra uma da tarde Isso aqui é um jeitão É isso aí ó Todo dia Não tem jeito Não tem horário Muita calma nessa Nessa hora Muita hora nessa calma Muita hora nessa calma Na hora que tem uma chance Nós caio pra expresso ali Apesar que não vai mudar muito nada não Mas Hoje é o segundo vídeo aí Do dia aí Do dia Sete Sete de fevereiro O quinto e três Segundo mês do ano Janeiro foi ó Piscar de olho Piscar de olho Piscar de olho Daqui a pouco caiu uma chuvinha boa Como sempre né Um pouco final de tarde São Paulo deságua Desce água Não tá chovendo lá pra frente já Ó como é que tá ali ó Ó como é que tá ali ó Trampinho aqui é bom galera Só é um pouquinho pesado aí O material Mas hoje eu saí leve Eu nem fiz as contas ali Mas tá leve Mas mesmo assim o trampo aí É bom demais essa firma aqui Sai da firma era nove horas da manhã Nove e meia horas quase Andei em noventa e nove pra ele Hoje eu vou andar até mais Geralmente anda cem quilômetros Cento e dez Hoje eu vou andar um pouquinho mais Porque O itinerário que eles me passaram ali É a primeira lá em Em Budazaki A última ali na Penha É que atravessar tudinho a Maginal Mas geralmente ele não Não é toda vez que ele faz isso não É andar trinta quilômetros pra mais Também não dá nada não Nessa firma aqui não dá nada não Porque O pessoal são dez demais lá E aí E aí Tá, uma deslanchada boa agora aqui Vai dar 60 Chega na frente e para de novo Anchieta 10, Imigrantes 10 Fernão Dias 8, Ultra 9 e Ayrton Senna 15 Nós vamos até ali na ponte da tua pele Pega um pedacinho ali da Salim Pará Malucro Esse é o Celso Garcia ali Alcântara Machado, mas é o Celso Garcia A de Aulete, a de Aulete lá Vamos procurar saber aqui Qual o nome daquela avenida lá agora A Mãe Então, vamos lá É bom que os caminhões tem que ficar sempre nas duas faixas da direita Aí flui bem aqui Entrou um minduizinho Aí a barriga tá me arrondando Agora eu dei uma travada Peguei uma pipoquinha ali galera Ficou servido aí Desfarta a barriga um pouquinho Ficou servido aí 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 Ficou Ficou servido aí 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 Ficou Ficou servido aí 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 Ficou Ficou servido aí Ficou servido aí Ficou servido aí Ficou Ficou servido aí 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 Ficou Ficou servido aí Estação da Penha Estação não, né Ficou servido aí Ficou servido aí Ficou Ficou servido aí Ficou servido aí Ficou servido aí Ficou servido aí